O Senhor é minha E minha eterna salvação Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel alião O Senhor é o meu Deus Nada que recei a Ele Para sempre sempre irei A duvidência do meu grande Deus Que vier me circundar Por um exército normal O Senhor enviará Seu grande exército celestial Com o coração em paz Sinto ao Santo Criador Pequeno e branco sou Mas meu refúgio é Deus meu Senhor Meu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão Se inscreva-se no canal Ative as notificações E deixe o seu joinha Ative as notificações Ative as notificações Até as notificações Peg Every Criador É aintegrada Se inscreve-se no canal